Essa vaquinha é a nossa salvação, ela come bem pouquinho, vira leite de montão Essa vaquinha é a nossa salvação, ela come bem pouquinho, vira leite de montão A teta número um, é pro queijo e pra coalhada, número dois, é do pai, número três, tá fia assada Uma teta só pra mãe, e o leite da quinta teta, nós vendemos pro leiteiro se o negócio fica preto Nós temos lá em casa, uma vaquinha preta, fora de sério, tem cinco tetas Nós temos lá em casa, uma vaquinha preta, fora de sério, tem cinco tetas Mostra ali vaquinha Nós temos lá em casa, uma vaquinha preta, fora de sério, tem cinco tetas Nós temos lá em casa, uma vaquinha preta, fora de sério, tem cinco tetas Essa vaquinha é a nossa salvação, ela come bem pouquinho, vira leite de montão Aconteceu de lá em casa, apareceu visitante, não teve nenhum problema Nós temos leite bastante, cada um com a sua teta O esquema não modifica, só que a teta do leiteiro, a gente dá pra visita Nós temos lá em casa, uma vaquinha preta, fora de sério, tem cinco tetas Nós temos lá em casa, uma vaquinha preta, fora de sério, tem cinco tetas É, vaquinha com bastante feno, ela ajuda bastante, meu Muito, muito Num, num, num Num, num, num Num, num, num Nós temos lá em...